A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, o seu sorriso é meio estranho. Mas dizem que tenho dentes ótimos. Ah, seus olhos brilham. Sim, eu uso-os para ver no escuro. Espera, espera. Você é um animal de pelo preto, olhos amarelos, dentes grandes e que se esconde na selva? Eu já sei o que você é. Você é uma pantera negra. Ah, puxa vida. Como você é divino. Ah, puxa vida.